Faltando um dente na boca, se é saudade de algum parente, os dentes, eles representam a parentela. Faltando algum dente na boca, então é a falta de algum parente. Agora, se essa falta de dente foi arrancada, está saindo sangue, está em risco de morte na família. Mas se esse dente é antigo, você está faltando um dente na boca, mas não é arrancada agora, está ligado a saudade. Saudade da mãe, saudade do pai, alguém que já foi. É saudade de alguém que já foi. É um parente. Os dentes da frente, parentes mais jovens. Os dentes de trás, parentes mais velhos. Ainda tem a parte de cima e a parte de baixo. A parte da frente, explica aí, pastor. Dos dentes, representa os membros mais jovens da família. A parte de trás, os membros mais velhos. A parte de cima, os membros da família, do macho, da família. E os dentes de baixo, da fêmea. Oxi! Por exemplo, um jovem é representado por um dente da frente. Um vovô, os dentes de trás. Aí vovô da parte de mãe, é de baixo. Vovô da parte de pai, é de cima. Você nunca tem ouvido isso não, né? Oxi! Oxi! Eu gostei do mistério. Gostou, Chiquinho? Oxi! Olha o mistério fresco! É um mistério fresquinho, né? Nós já temos vários vídeos falando sobre sonhar com dente. E fomos um dos primeiros a falar sobre isso. Pode olhar pela data dos vídeos. A data dos vídeos é que fala se o cara foi o primeiro ou não. Mas essa parte, o cara que imita, eu faço o vídeo e o cara amanhã faz outro, ele fica perdido. Que eu vou saltando devagarzinho. Ele faz o vídeo imitando, tudo bem. Não tem problema não. Mas aí quando ele vê, eu acrescento. Rí, menino da piada. É. Hein, Tonso? Pastor Joiço. Falta de algum dente é saudade de algum parente. Se o dente não estiver sangrando. Tá? A brechinha, né? Saudade de alguém que já se foi. Os dentes da frente... E... É os parentes mais jovens. Os dentes de trás, é os parentes mais velhos. E os dentes de cima? Da raça da mãe. E os dentes de baixo? Da raça do pai. Ah! Gostou? Gostou? É. Pode procurar nos YouTube. É. Aí o cara diz, mas pastor Joiço, o senhor não botou isso no seu livro? E se eu tivesse botado, você tinha copiado, né? Ah! Ah! Bebe, 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 bebe. Ah! É. É o pulo do gato, é? É. A onça diz, oh, 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 gato. Me ensina o teu pulo, porque o gato é o único animal que pula para trás, né? Aí o gato, olha, pula assim agora, oh, oh. Aí pula desse jeito, oh, oh, oh. Aí pula desse jeito, oh. Aí a onça só, oh. Hum. Ó, agora você pula assim, oh. Pronto. Aí depois que a onça aprendeu todos os pulos, aí a onça diz, agora eu vou te comer para não ter concorrência. Aí a onça veio agora, seu gato safado, eu irei comer você. Uá! Aí quando a onça pulou do gato, o gato deu o velho pulo do gato. Qual é o velho pulo do gato? É aquele pulo que só o gato faz no mundo dos felinos. Ele dá aquele cambalhote por cima da cabeça e roda para trás e vai embora. Aí a onça, ei! Ei, rapaz! Ei, vem cá! No livro Enigma dos Sonhos você não colocou isso, não. Ei, você não ensinou esse pulo, não. Aí o gato diz, não, senhor, não. Se eu tivesse ensinado, você tinha comido eu. Ha, 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 ha. Vim, Maria, esse cabelo é doido. É, é. O cara diz, então, vamos ver aqui. Ah, ele falou, vamos fazer um vídeo aqui. Oh, o que eu sou o cara. Tchot, 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 tchot. Tudo bem. Aí no outro dia eu ia... Pode olhar. Não tem ninguém. hoje tem, pode ser até que hoje de noite ele faça hoje dia 17 do setembro não tem ninguém falando dos dentes de cima ninguém falando dos dentes de baixo os dentes da frente eu já falei, os dentes da frente são os parentes mais jovens falei em outros vídeos os queixar são os parentes mais velhos então o queixar é um pai e uma mãe e os dentes da frente sobrinho, alguma coisa mais nova e os de baixo é fêmea, os de cima é macho, pode intercalar o macho e fêmea, pode ser assim da raça do pai, de cima da raça da mãe, embaixo e pode ser um parente fêmea de baixo, pode ser um parente macho de cima entendeu gente? é e por que os dentes de cima tem que ser macho e os dentes de baixo tem que ser fêmea é porque são cri 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 dentes alfa gostou, gostou? eita, que revelação esta é uma profundidade da profundidade oxi quer dizer que os dentes de cima é macho alfa é macho alfa aí os dentes de baixo é dente fêmea é, dente fêmea gostou, gostou, gostou a gente brinca, mas fala na seriedade tá véi é entonso dizendo é o equilíbrio das energias eu quero ver o dente de cima mastigar sem o dente de baixo você vê que o dente de cima é macho mas ele é duro quem se mexe quem se mexe é o queixo é os dentes de baixo se os dentes de baixo não mastigar o de cima não faz nada eita, que revelação pode procurar nos otub pode até procurar no livro enigma do sonho que eu não coloquei pode procurar, tem não os dentes da frente ainda tem que os caras vamos variar tudo certo, muito bem tudo bem tudo bem mas aí os dentes de cima os dentes de baixo não tem pode procurar no gnosticismo no imitacismo nos caba espião pode procurar em todo canto tá então vamos lá repetindo dentes da frente blá 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 é, os parentes mais jovens cariado, doença doendo, sofrimento arrancado, risco de morte e sem dente quer dizer falta saudade, falta, lacuna os dentes de trás os parentes mais velhos avó, mãe ou em pai essas coisas os dentes de cima seria parentesco do macho ou macho os dentes de baixo parentesco fêmea ou da fêmea entendeu? quem entendeu aí a revelação nes profunda da baixa da égua? isso é maravilhoso gente você pode interpretar seu sonho com calma pastor, mas se o sonho for ruim o que eu devo fazer? orar para não acontecer se for dor de dente pastor dor de dente é sofrimento e o que que significa? que algum parente seu está sofrendo entendeu? os dentes estão sempre ligados aos parentes veja aí o mistério do chiado que também é algo novo é o mistério do chiado o chiado para fora macho o chiado para dentro fêmea e os dois? fêmea e macho é quer dizer que o chiado para fora é macho assim chiado para dentro é fêmea e se for os dois? fêmea e macho oxe é um mistério olha o mistério dos dentes menino os dentes são um mistério são os dentes produzem vamos desembuiar bora joga o mistério pastor olha isso quem que quer que eu fale mais mistério? jogue o mistério jogue o mistério vou entrar em transe chiquinho oh chiquinho tu é muito místico chiquinho eu sou teólogzão não acredito nessas coisas não é é eu só acredito no original grego da baixa da égua é é quem que eu fale o mistério dos dentes? mais mistério e nós está ao vivo tá? não tem nada ali daqui tá? o celular o celular tá ligado em eu ô bicho bonito esse cara é tão lindo é é foi minha mãe que disse que eu sou lindo você acha que minha mãe é mentirosa? minha mãe não é mentirosa não ele disse que ela, minha mãe falou que eu sou o bichinho mais lindo do mundo então você acha que minha mãe é mentirosa? minha mãe não é mentirosa então é a verdade entendeu? posso falar mais mistério? vou aí os cabos ficam tudo ouvindo pra gravar no outro dia aí manda os discípulos dele não escute não não escute vai fazer a tua parte é os discípulos ficam enchendo o saco é vamos ver lá ele tem umas duas discípulas só olhando eu e é é vamos beber aqui um cafezinho? bora não me lembro porque a tua mulher comprou meu livro tá velho me lembro ela falhou eu me lembro hum vamos lá fala Chiquinho vou falar mais mistérios vou falar mais mistérios sobre os dentes vou falar mais mistérios quem quer que eu fale e diga eu 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 lá 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 é quando a casa a gente de abelha depois que a visita sai é peraí que eu vou falar isso aí tá quem quer que eu fale sobre mistérios dos dentes é mistério mistério é então vamos lá mete mistério aí vamos mistério dos dentes já falei né já falei tá falhado né falei dos dentes da frente falei dos dentes de trás falei dos dentes de cima falei dos dentes de baixo falei agora dos mistérios assim ó é o é macho é fêmea os dois é macho e fêmea por isso que a pessoa se arrepeia se alguém chegar meu amor ai eu te amo ai eu tô todo arrepiado ave maria creio deus pade ô chiquinho tu é misto até nessas horas ô chiquinho eu tô todo arrepiado que você falhou assim calma chiquinho os dentes produzem uma substância essa substância abençoa o coração as bactérias interagem com os dentes e produz um gás que provoca delatação esse gás quando ele falta produz impressão alta quando esse gás ele é produzido em abundância a delatação acontece por isso que muita gente quando perde os dentes fica doente do coração cada dente produz uma substância química energética e também interagem interagem com as babá 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 bactérias produzindo hormônio zinho quem vai dizer qual é um dos hormônios que produz a delatação que ele está sendo usado até para fazer remédio de pressão agora é o gás quem vai acertar eu tiro meu chapéu tá esse gás é produzido pelas babá bactérias que interagem com a língua e os dentes cada dente representa uma frequência energética por isso que existe o mistério do chiado se você reza chiando o chiado aumenta a força se você é o gás nítrico Isabel Isabel apareceu Chiquinho tu tomou o negócio de chucar e foi tu grita demais Chiquinho Isabel Isabel apareceu Isabel o que é isso Chiquinho é uma cabrinha que eu tenho lá perto de casa ela faz Isabel ah é mas aqui não aqui uma mulher o nome dela é lindo cadê ela cadê cadê aqui ó Isabel Cristina dos Santos Sabino ela acertou ácido nítrico eu tiro meu chapéu de jalapão pra você eu tiro meu chapéu de judeu pra você tá foi a primeira mas depois veio o Robertão é o ácido nítrico ah eita tá todo arrepiado uh uh eixinho deixa de se arrepiar tá muito místico é o gás nítrico nítrico é se você escovar os dentes demais você deixará de ser macho oxi se você usar enxaguante enxaguante bubucal demais ui 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 oxi acontece o que aumenta a pressão o gás nítrico delata oxi mas não é só o gás nítrico que os dentes produzem eles produzem vários outros gases e elementos que quando você está conversando e falando besteira você está engolindo a saliva e então essa saliva ela vai com mensagens subliminares para os estambos oxi é a sua agressividade está ligada às presas aí tem os moedores lá atrás cada dente é um grupo um grupo de ancestrais você pode provocá-lo uma das maneiras de provocar os antepassados é rangendo os dentes oxiando entre eles laralate laralá olha o mistério misterado oxi alô como é que é feito como é que é feito aquela comunicação que é os caras batendo assim como é o nome como é o nome é como é o nome que era num fio só era é o telégrafo seus dentes são telégrafos para o passado eita código moce é mas é o telégrafo seus dentes são telégrafos do passado telegrafia tari tari é um código moce do mano os dentes também fazem parte do grito do leão do leão do leão o grito do leão faz parte dos antepassados tari 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 é você prefere eu falando assim eu te amo minha irmã eu te amo ou você prefere eu assim eu te amo tá querida não mas tem que ser grosso porque a gente é macho alfa macho alfa é grosso entendeu macho alfa não pergunta por favor nem pede por favor ele manda preste atenção rapaz não mexe não pois é gente então os dentes ela faz parte do grito do leão uau veja aí grito do leão joilson de assis e o que é o grito do leão é a voz dos antepassados na sua voz tchau 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 t Represente os dentes como um grupo de antepassados. Vamos dizer que cada dente representa seus 30 mil antepassados. Eita! É muita gente! Mas, na verdade, nos sonhos, os dentes apresentam parentes recentes nos sonhos. O bruxismo é quando um dente fica relando no outro. O bruxismo acontece quando se tem lombriga na barriga. E pode ter lombriga no outro canto? Pode. Não é só na barriga, não. Mas a barriga é onde provoca a maioria dos bruxismos. Espíritos também produzem bruxismo. Por quê? Eles querem invocar os antepassados. Rezas feitas no meio dos dentes são rezas poderosíssimas. E tem línguas que usam muitos dentes, inclusive a judaica. Como ler o sonho? Tem um vídeo nosso que ensina você a interpretar seus sonhos. O nome do vídeo é Tabelinha dos Sonhos. Joilson de Assis. Passo a passo. Olha, eu não sabia, pastor. Lombriga tem, na cabeça tem, tem lombriga nas veias do sangue, tem lombriga em órgãos, tem lombriga no pâncreas, no fígado, tem lombriga na barriga, tem lombriga na quílio, tem lombriga no cérebro e tem lombriga nas veias, que são as lombrigas de cachorro. Lombriga de cachorro, quando chega no ser humano, eles não ficam na barriga. A lombriga de cachorro fica na veia. É, por isso que quem tem cachorro tenha cuidado, viu, com lombriga de cachorro. E a lombriga de cachorro, ela se transmite através da merda do cachorro, da urina do cachorro, o cachorro lambe a bunda dele, lambe a tua boca, e também através de muriçoca, mosquito. O mosquito é transmissor da lombriga do cachorro. E a lombriga do cachorro, ela não fica em outro lugar, fica nas veias. Ela produz três problemas, infarte, pressão alta e elefantíase. A elefantíase é muito conhecida porque fica com o pé de elefante. A batata de pulga bate em cima da lombriga do cachorro. Na quílio também, na quílio também. Aquilo tem lombrigas e tem fungos. É mais comum o fungo, não é? Porque é molhado e quente. Aí produz o fungozinho. Tem fungo do bem, tem fungo do mal. Pois é, então, viu aí os mistérios dos dentes? É maravilhoso, gente. Se você não entendeu, volta ao vídeo, dá o seu like, se inscreve no nosso canal. Se você colocar sonhar com dente, Jairus de Assis, vai aparecer oito vídeos meus falando sobre isso. Mas, de vez em vez em quando, eu solto alguns mistérios a mais. Quais foram os mistérios que você aprendeu dos dentes agora? Os dentes de cima e os dentes de baixo, que eu não tinha falado. E os dentes como antena. E os dentes envolvidos no grito do leão. E os dentes envolvidos em música e em reza. Queira ou não, quando você fala, você fala com seus dentes. É o barulho da serpente, né? Agora, para dentro é... Toda a energia feminina é para dentro. E toda a energia masculina é para fora. É. É. Senhor, não. É. Gostou, senhor, não. Senhor, não, senhor, não, senhor, não. Tem alguma pergunta sobre dentes? Quem sabe você pergunta e eu respondo. É. Deixa eu ver. Sonhei com o crucifixo santo, correntinha de um vaso. Qual era o santo? Quem já perdeu alguns dentes? Não, porque tem aí... Tudo no seu corpo tem três funções. Oxê, tem coisa no meu corpo que isso é uma função. Não, Chiquinho. Tudo que nós temos no corpo é três funções. Oxê, é não. Só tem uma função, algumas coisas que eu tenho. Chiquinho, tem uma função material, lógica. Dento é feito para mastigar. Lógico. Tem a função espiritual. Oxê. Que os dentes têm uma espiritualidade. E tem a função energética. Entendeu? Hã? É. Aí tudo tem três funções. Oxê. Tem. Tudo, tudo, pastor. Tudo, tudo tem três funções. Oxê. É. Deixa eu ver mais... Deixa eu ver energia a você... Hum... Hum... Você está energizado Você não vai esquecer disso Parece uma coisa simples, né? Mas eu estou usando várias coisas aqui, tá? Tudo mesmo, pastor Tudo, tudo, aquilo, aquilo, outro Tudo tem três funções Três Hoje É O canal deixa o dente podre na boca O meu foi quebrado, inteirinho É porque foi mal feito, né? O canal não O canal, eu nunca usei canal É os abintulação É Deixa eu ver mais É, meu aniversário foi ontem O senhor pode me abençoar? Ah, Cristina, Cristina Posso sim Pastor, que é territorial Aí pronto, tá bom Viu aí os mistérios dos dentes? O que é que você aprendeu? Diga aí, escreva Aí nos comentários, tá?